Música A previsão do tempo para a quarta-feira é de sol com muitas nuvens e sem chuva. O céu pode nublar em pontos isolados no final da tarde ou à noite. A temperatura deve variar entre 15 e 22 graus em Porto Alegre, de 11 a 19 graus em Santa Vitória do Palmar e de 9 a 15 graus em Bom Jesus. Música Clientes da Caixa com dívidas em atraso há mais de 90 dias podem regularizar sua situação na agência itinerante em Canoas até o dia 24 de maio. O caminhão estacionado na Praça da Bandeira traz propostas para quem está inadimplente. Entre os casos de pessoas físicas e jurídicas que podem ser resolvidos estão as dívidas com cheque especial, financiamentos de imóveis, veículos e equipamentos, empréstimo pessoal e capital de giro. As alternativas oferecidas aqui dependem do tipo de operação e da situação do contrato. Os clientes podem fazer nas operações comerciais em até 96 meses, condições diferenciadas com taxas reduzidas. Ou, para pagamento à vista, há descontos que podem chegar até 80% de acordo com o caso. No financiamento habitacional, os clientes podem fazer diversas operações, entre elas, utilizar o saldo do Fundo de Garantia para quitar as parcelas em atraso, incorporar o saldo em atraso no seu saldo devedor, inclusive fazer pausas estendidas, ou seja, ficar um período sem pagar, pagando somente juros, encargos e depois retomar sua vida tranquilamente. O caminhão ficará aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. Também é possível encontrar propostas no site negociardividas.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800 726 8068.